Traumas Produções Raides Não tem vergonha Relógio trabalha e tu não toma Flacas dentas e o banho under Esse é o mimo do céu João Sombica Balfônica Kili B Todas as babies são 22 e 12 Dão troca mori que baixei Só limpeguei já tá simulé sem moço Mi mima sou com hambúrie moço Mi mima sou com perfumes moço Mi mima sou com cachorro quente e buente Te vesti pa esquentemos Mi mima sou com perfumes moço Mi mima sou com hambúrguer moço Mi mima sou com cachorro quente e buente Te vesti pa esquentemos Televí Es o vinte e gozate Gozate Mi mimo que quesito gemi 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 No bairro a cidade de Santa Quando tá no boda relé que la gasta e toma Espeta a teta que vi ou nem toma Dizias que tá no boda e toma Espeta toda que vi ou nem toma Dizias que tá no boda e toma Tenta a briga louca no pai na xopota dela Que eu me mora cheia Esse é perigosa televi Todas as babies são 22 e 12 Dão troca mori que baixei Só limpeguei já tá simulé sem moço Mi mima sou com hambúrguer moço Mi mima sou com perfumes moço Mi mima sou com cachorro Que te vuete e te vesti pa esquentemos Mi mima sou com perfumes moço Mi mima sou com hambúrguemos Mi mima sou com cachorro Que te vuete e te vesti pa esquentemos Bebe ge bbêêêêêêêéêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Face It be gotta pon Crow Lay similar Mas ..." TELEPITES SHUBITI VA TE FAI TELEPITES SHUBITI VA TE FAI TELEPITES SHUBITI VA TE FAI Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.